Novos recordes diários do coronavírus na Europa. Os governos tentam controlar com medidas de prevenção, como toque de recolher e limites para grandes reuniões. A Itália registrou mais de 19 mil novos casos confirmados de Covid-19 entre sábado e domingo, batendo um novo recorde. Em Nápoles, no sul do país, centenas de manifestantes marcharam na noite desse domingo, protestando contra o governador regional, que pede restrições mais rígidas para combater a disseminação da Covid-19. O governo do primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou uma série de novas restrições que entram em vigor em toda a Itália nesta segunda-feira, obrigando restaurantes e bares a fecharem até às seis horas da tarde, fechando academias, teatros e cinemas. Até o momento, mais de 37 mil pessoas morreram na Itália de Covid-19. A Agência de Saúde Pública da França relatou mais de um milhão de casos confirmados do novo coronavírus, batendo um recorde diário de infecções. A Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de lei no sábado, que estende o estado de emergência em todo o país até 16 de fevereiro de 2021. A França está entre os países mais afetados pela pandemia, com mais de 34 mil mortes relacionadas ao vírus. Na Alemanha, as novas infecções por Covid-19 tiveram um novo recorde diário de 14.714, chegando a mais de 418 mil vítimas e 10 mil mortos. A primeira-ministra Angela Merkel alertou a população que o país corre o risco de perder o controle da luta contra o coronavírus. Por isso, a população deve reduzir o contato social. A Bélgica enfrenta uma semana crucial, com uma série de novas restrições entrando em vigor em um dos países europeus mais duramente atingidos pela pandemia. Quase 12.500 novos casos são relatados em média a cada 24 horas, duas vezes se meia mais que na semana anterior. Novas medidas anunciadas pelo governo da Bélgica entram em vigor hoje, como o toque de recolher noturno das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Em Bruxelas, as máscaras devem ser usadas ao ar livre o tempo todo, enquanto cinemas, teatros, centros culturais e esportivos foram fechados. As pessoas devem trabalhar em casa sempre que possível e existe a chance de um retorno ao bloqueio total.